O mercado imobiliário está em alta em Ilhéus. Segundo os especialistas, os compradores são pessoas que querem investir em imóveis ou então estão em busca de uma vida pertinho da praia. O cenário está bastante dinâmico em Ilhéus, especialmente na região sul da cidade. Novos empreendimentos estão surgindo nessa área. De acordo com esta corretora, do ano passado até julho deste ano, mais de 900 apartamentos de diversas construtoras foram disponibilizados para venda na planta. E a maior parte já está toda vendida. A corretora explica que esse crescimento foi motivado por diversos fatores. É uma região muito próxima às praias e que está sendo permitido construir edificações residenciais. Antes a gente tinha um problema de locomoção dos trânsitos, do tráfego, em relação à ponte de Lomanto Júnior e agora com a ponte Jorge Amado, facilitou bastante. Então muita gente tem vindo para cá, para a Zona Sul, procurando esses imóveis residenciais, essa qualidade de vida à beira-mar e também tendo a possibilidade de estar próximo ao centro com essa facilidade de acesso. Ainda segundo a corretora, obras públicas como o Fórum na Zona Sul também indicam essa tendência de crescimento. Entre 2024 e 2025, mais de mil apartamentos devem ser entregues. Os preços variam, começando a partir de 330 mil reais para a unidade de dois quartos e chegando a um milhão de reais. Dona Vivian aproveitou a oportunidade e comprou um novo apartamento como investimento na Praia dos Milionários. Já tenho aqui três imóveis na Zona Sul e sempre assim, buscando mais, porque tem crescido bastante a Zona Sul, o empreendimento. E meu esposo era também investidor e eu estou tentando chegar ao patamar dele. E a Praia dos Milionários é a queridinha de muitos investidores com vários empreendimentos. Só para você ter uma ideia, mês passado, segundo profissionais que atuam na área, um empreendimento disponibilizou 257 apartamentos. Cerca de 80% deles foram vendidos em um único fim de semana. Com tantos empreendimentos surgindo e negócios acontecendo, Ilhéus foi escolhida para um evento neste sábado destinado a profissionais da área. Vai ser durante todo o dia, começando às sete da manhã, com a participação do Conselho Estadual de Corretores de Imóveis e os palestrantes Fabrício Medeiros e Paloma Albuquerque, que são referências nacionais no setor. Eles vão falar sobre lançamentos, marketing e direito imobiliário. Ilhéus está vivendo nesse momento um boom de lançamentos imobiliários. O mercado, ele cresceu e o mercado evoluiu. Então, assim, o corretor que há 10 anos atrás vendia e acha que hoje vai conseguir vender da mesma forma que vendia 10 anos atrás, não vai, porque hoje as pessoas estão mais capacitadas. Elas buscam conhecimento e novas técnicas. E até o cliente. O cliente, ele começou a pesquisar. Existe uma ferramenta que impulsiona muito isso, que é a internet. A nossa visibilidade, gestão de leads e tudo mais. Então, assim, a gente tem que saber aprimorar isso aí, desenvolver e usar a tecnologia a nosso favor.